Você acha que o projeto de taxação dos super-ricos, das offshores, vai passar? Vai ser a maior batalha desse semestre, viu? Isso que eu acho que era importante. A nossa grande batalha no segundo semestre é a gente retirar recursos dos bilionários para financiar as políticas sociais, os programas sociais do nosso governo. Então, nós temos que fazer esse esforço grande, divulgar, apoiar esses projetos. Olha, esses projetos não são nada radicais. Ao contrário, o que o Haddad está propondo é cobrar imposto de renda de quem não paga. Então, é isso. Esses fundos aí, nós aqui que somos da classe média, todo mundo aqui aplica um dinheirinho num fundozinho aí que o banco oferece, aplica aqui nesse fundo, aplica... A gente paga imposto de renda. Todos nós pagamos. Agora, o fundo exclusivo, que é só da família do bilionário, e o fundo offshore, que são duas mil pessoas que têm dinheiro fora do Brasil, esses não pagam imposto nenhum. Então, o que a gente quer? Eles paguem igual a gente. Não estão pedindo nada de mais. Mas a renda é grande, é muito grande. É uma minoria, microminoria. E agora veio informação, até eu queria saber de você, se isso procede, que o projeto do Lula, para taxar superricos, deve ser aprovado na Câmara por conta de pegar mal para os parlamentares não votarem favoravelmente a taxação. Vão ser taxados da ordem de quase 800 bilhões. São cerca de 3 mil investidores que não pagam o que deve, ou deveria a Receita Federal. E agora eles podem ser taxados. Outro dia eu escrevi um negócio que é questão de preço. A Câmara vai aprovar, depois tem que ir para o Senado, mas a Câmara vai aprovar se o Lula fizer a reforma ministerial, como parece que está fazendo, a gente daqui a pouco fala disso. Finalmente, depois dessa novela de dois meses, dependendo ali da negociação que o Lira fizer, eu acho que pode existir também uma iniciativa ali por parte do Congresso, os parlamentares, para mudar um pouco a líquota, tornar isso mais palatável aos superricos. Por quê? Vamos entender, o Congresso é de maioria de centro-direita. Essa maioria de centro-direita, assim como o Arthur Lira, ela é estreitamente ligada às elites econômicas, ligada ao mercado. Então, esse Congresso não vai dar tiro no pé desse pessoal, vai tentar fazer uma composição. Vamos sim taxar as offshore, mas vai valer daqui a não sei quantos meses. A taxação dos fundos exclusivos já está em vigor, ela veio por medida provisória, justamente para poder cobrir a despesa do governo com a importante mudança lá da aumento da faixa de isenção do imposto de renda. Então, me parece que essa medida já está em vigor. A outra dos offshore vai tramitar o Lira, vai nomear relator, o Lira vai conduzir a negociação, ou seja, é o que ele gosta, se sentir muito importante ali, o dono da pauta, o dono de todas as coisas. Eu acredito que acabe passando sim, mas é uma questão de preço, não vai sair assim baratinho, não. prazer em hora. Legenda Adriana Zanotto